Vamos. Ok, já estamos indo. Isso mesmo, isso mesmo, vamos indo, vamos indo. Me dá um pacote aqui. Isso. Ai, meu Deus, me desculpe, eu já estou... Tia, por favor, né? Eu estou... Eu amo você, querida, está bem? Tchauzinho, meu bem. Liga pra gente, viu? Meu bem, por favor, se cuide, hein? Não esqueça. Tchauzinho, Molinska, tchauzinho.